Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Hoje nós vamos estar jogando Free Fire Já avisando, eu estou comendo aqui Então deixa eu comer Comendo uma bolachinha aí, ó Para quem quer Galera, vamos estar jogando Vamos ter um batalha royale Porque vocês não veem Eu vou dar uma buia bem bonita Os boot lá são muito burros Elas não sabem dar tiro, mano Começou os anúncios vagabundo Só que me fartaram esses anúncios muito chato Eu não quero sem nada Galera Não deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho nas notificações Para não perder nenhum vídeo Essa aí vai ser a buia mais linda Que eu vou dar na minha vida Galera Galera Não tem muito Tinha o nome Vou cair lá na facitória Vou cair lá na facitória Não Lá no coquetel Lá é mais bom 49 pessoas Quando eu matar todo mundo Vai ficar 39 Porque eu sou um Mano Mano Essa aqui Se eu pegar Mano Eu tava de mag 7 O Joaquim sabe Que mag 7 é muito E tipo Eu mirei aquela bolinha Essa bolinha aqui Que fica na tela Sem coisa Daí Mirei na cabeça do cara Só dei um Carinha Se eu for Joaquim Toma Uma pistola de mira Meu Deus Galerinha Já deixa o like Se inscreve no canal Mochilinha mais pequena Que a minha Descobre Olha Se eu ficar parado Aqui Os boots Não me acertam Desgra Eu caí Descobre Então o muscular Tá quebrado Então o muscular Trava bem mais Que o normal Que é uma pesada Ah Eu falava Que era um carinha Ruxa Ih Pra que Andar de arma Na mão Assim Andar com arma Na mão É por fraco Olha a galera Esses dias Eu tava me bobeando Com um baril Desse De noite E não acredita Que eu fiquei Dando mole Do nada Atirar Galera Lancor Um boiola Avistado Um boiola Fazendo boiolice Esse aqui Eu venho De ser de onde Tem um carinha Atrás de mim Mas primeiro Eu vou ruxar esse Ô seu boiolado Vem aqui Vem aqui Eu quero te matar Ô meu filho Eu preciso te matar Socorro Seu filho da puta É apesar do carinha Ninguém Vem aqui Pra mim Capa Capa Peito Eu matei dois Vou usar aqui Os kits Nunca se sabe Não Eu vou buscar Caminhar um Lá mesmo Os carinha Quando eles estão Eles estão Quando nesse dia Eu tava tirando Dona com o botizinho Puxou uma carga extra Tomei uma na fuça Meu Deus Eu tô com uma arma Na mão Ó lá 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 Vem cá Panamá Pra tu Numa ruxa Notei Olha aqui Ó Um emotizinho Tchau Pra não calmar Ó lá 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 Tem um botizinho Só indo reto Vai ver Vai ver Vai ver O botizinho Puxou uma magia e sete Mas cadê Vai alvoreta aqui Eu vou puxar Vou sladapo Seu cacho Eu que não vou ficar Carregando Tá Vamos usar o kit Eu vou correndo Porque o bagulho Caio em cima De mim Vou lá 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 Carinha sem entender Nada Explodiu o baril Não sei por que que eu gosto de fazer isso Gente, eu não tenho mais munição Pelo amor de Deus Eu tô sem munição Lá Vamos ver se essa carinha tinha munição Aí Tem munição Agora eu venho aqui pra ver se eu Mas preciso de munição Pelo menos eu tô com uma foice Eu sou carinha Vim aí Eu já tô Só puxo Minha foice Minha foice Eu sou a morte Onde é que a zona segura aqui Vamos aqui Se eu achar alguém Eu já Foi uma maneira de ficar pulando Que dentro do ProPlay Mas infelizmente Não sou um ProPlay Ah Caraca Essa daqui veio de Pistol Tomou na jaca Eu fico batendo os caras Por causa de munição Deixa eu ver se eu tenho munição Tá Munição não falta Peguei um kit Meu Deus Gente Por que que eu tenho Tanto kit médico Mano Eu usei um kit médico A toa Eu vou dropar aí no chão Com os carinhas Usar mano Não Kit médicos Não 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 Cadê os caras Também Não se eu acho Mais ninguém Se é Free Fire Em vez dos caras Procurar É tudo que tem que procurar Aí eles Sim Isso é o contrário Então só fica Andando no mapa Que eles vêm Não sei Olha Já tem Seis Quilo E tem Vinte e cinco Peças Cadê os carinhas Agora vai ser Só negar Errada Vindo Meu Deus Mandar um emote Ah não deu Tão em movimento Pra puxar Minha arma Qualquer coisa Já tá armado Tô brincando Qualquer coisa Eu puxo Minha MP Esse Eu tava de carapi Olha o seu boiolado Onde que tá o carinho Não Não Homem Eu vou ter ruxado E pistola Ó Vem cá Também Agora vem Ô desgraçadinha Vem pra cá Melhor Vai ser Depois Tomou Tomou um tapa Eu tipo Tomar tapa Na raba De lá De sabotar Eu vi Que tinha carinha Lá Ó Se tiver Todo mole Eu tinha morrido Então De bola Para os mai Pé Ah Tchau Também Aparece Aí Né Eu gosto Dessa Família Não Dessa Aqui Ó O jeito Não é Ficar Mais Por aqui Né Ó Lá Ó Pariu Nossa Um lugar Bem bom Pra ficar Pra Arruxar Os caras Mano Depois Garena Você Você Foi Banido Pode Usar Lá Pior Que Não Vai Dar Mano Essa Partida Aqui Não Vai Dar Pra Você Vem Ganhar Ainda Tem 18 Olá Com quem tu tava, briga Com teus coleguinhos E vai, ó Mas aí Ficou dando bobeira lá, ó Boa oposta Tomei no cu Ali, ó, tomou Posso ver o que é um jogador Cadê ele? Meteu a cara e tá correndo Cadê ele? Um pouco, meteu a cara, hein Ó, pegamos o MP40 Não, mano Tomou Uma Ih, vou dar uma foto Claro que Essas hair tem lá no tirotei Qualquer coisa tem uma foto Galerinha, não vai dar pra não acabar o vídeo E já vídeo Chave deu Onde I